Música Hoje no Direto do Plenário eu converso com o deputado Felipe Francisquine do Solidariedade, ele que presidiu a comissão parlamentar de inquérito responsável por investigar os atos criminosos relacionados às explosões de caixas eletrônicos. Deputado, como que funcionou esse trabalho? Primeiramente a gente buscou fazer um mapeamento completo do estado do Paraná. Vimos, principalmente no ano passado, no começo de 2015, um grande número de explosões a caixas eletrônicos. Então, por se tratar de uma modalidade criminosa nova no nosso país e no estado do Paraná, nós buscamos aprofundar o tema. Fizemos inúmeras reuniões com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, com a Polícia Civil também, que tem uma grande atuação na área, e também com o Procon para ver as reclamações dos consumidores a partir dessas explosões e a inviabilidade do consumidor ter acesso ao caixo eletrônico. Esse trabalho intenso que levou alguns meses constatou que as explosões aumentam. Isso preocupa? Na verdade, ainda em 2015, o secretário de Segurança, então, Fernando Fransichini, criou uma comissão de várias polícias, de vários órgãos dentro das polícias, para analisar apenas os crimes de caixas eletrônicos, explosões, e conseguiu fazer uma redução na grande Curitiba de 70%. Então, nós vimos que hoje a parte da atuação do Poder Público é muito boa, estão cumprindo a sua parte tanto a Polícia quanto a Secretaria de Segurança, e o que nós presenciamos ao final do relatório é que o déficit de atuação hoje é por parte dos bancos, que não estão instalando os dispositivos de segurança e também não tomam cuidado com a prevenção desse tipo de criminalidade. E é nesse caminho para tentar acabar de vez com esse crime, deputado? Eu acredito que agora o passo a ser dado é pelos bancos, por isso nós buscamos ao final da CPI fazer um grande relatório, e nós agora vamos propor algumas legislações em nível estadual e encaminhar outras para o Congresso Nacional, para que possa ser melhor regulamentada essa questão da atuação dos bancos nas explosões de caixas eletrônicos. O relatório está em plenário, depois de aprovado aqui, qual que é o próximo passo? Bom, o relatório agora se encerra, a CPI, o ato final dela é a aprovação da resolução, e a partir disso começa mesmo a nossa parte política, legislativa dentro da Assembleia, de propor esses projetos de lei e de buscar aprová-los o mais rápido possível. Obrigada, deputado. Eu agradeço. Conversei com o deputado Felipe Francisquine, do Solidariedade, aqui no Direto do Plenário.